E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo galerinha. Gostaria de mostrar uma coisa pra vocês que chegou ontem, eu já instalei, mas tá aqui ó. Essa caixinha é um computador de bordo para o carro. Eu tô nessa vibe né de ajeitar o carro agora, o carro novo, eu gosto de colocar alguns ajustes nele e olha só. Esse é um computador de bordo gente. Eu vou mostrar ele no carro pra vocês que eu já abri, já instalei ontem à noite mesmo. Eu comprei no sábado e chegou na segunda-feira. E pra que eu comprei esse computador de bordo se o carro tem bem tecnologia? Seguinte galera, o Mini pelo menos até o ano de 2011 ele não tem um marcador de temperatura nem o nível de água do carro. Gente, é um veneno isso pra quem tem Mini. você não prestar atenção no aquecimento do motor. É um dos principais motivos que faz que o motor trave, quebre e o prejuízo seja enorme. Eu conversando com uma pessoa lá da Senna, o Luiz, ele me contou um caso do Mini. Quando ele me contou eu fiquei, deu um talo na minha cabeça. Eu disse, gente, eu tenho que me precaver sobre isso. Fui pra YouTube, achei muitos vídeos de pessoas que moram na Inglaterra falando disso. Pessoas daqui dos Estados Unidos, pessoas do Canadá que tem Mini. Então são países frios e mesmo assim eles superaqueceram o motor e bateram o motor. Então por isso que eu resolvi comprar esse computador de bordo, ele custou menos de 50 dólares. E eu vou dizer a função, porque eu comprei, antes de mostrar ele, eu vou falar porque eu comprei. Eu comprei porque ele marca a temperatura do motor e o nível da água, como eu falei antes. Então isso é fundamental que eu não tenho no meu carro, então eu preciso disso aqui. E porque eu estou mostrando pra vocês? porque, gente, ele marca tudo. Conta giro, velocidade, tudo. E quem tá aqui nos Estados Unidos que não gosta das medidas em milhas, eu aconselho que vocês aprendam. O meu eu já coloquei, já tá instalado, é super fácil, é através do OBD2 do carro. Ele pega todas as informações e transmite pra cá. Eu já coloquei todas as informações em milhas, em galões, porque eu já tô acostumado. Mas tem muita gente que não está acostumado, porque eu fico embaralhado, DB. Então seria bem interessante você ter no seu carro um computador de bordo desse que não é tão caro, gente. Não é tão caro. Custa menos de 50 dólares, super fácil de instalar e vocês vão ver como é maneiro que ele fica no carro. Uma coisa bem diferente. Então você tem a visão do dashboard original, que é em milha, em galão e tudo. E você pode passar tudo aqui pra as medidas do Brasil. Tem tudo aqui, gente. Até a temperatura que é em Fahrenheit, você pode colocar pra graus Celsius. Então é bem interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O link que eu comprei é menos de 50 dólares. E agora eu vou levar vocês pra o carro, pra mostrar como ele fica. Porque ele é um pouco diferente. Você não olha direto pra ele, como ele tivesse assim no painel. Vou mostrar pra vocês como ele é montado. Opa, tem um carro. O pessoal tá fazendo jardinagem aqui na frente. Vai ter um pouquinho de barulho. Mas de antemão, olha só. Vocês conseguem ver essa diferença aqui no meu painel? Estão vendo essa diferença aqui? Coloquei ontem à noite. Tenho que tirar três bolinhas que tem aqui. Vou mostrar pra vocês como ele fica. Isso faz parte do computador de bordo. Esse aqui. Vamos aqui. Tem que ligar o carro, então vai dar todas as informações. Eu instalei ontem à noite, galera. E à noite fica incrível a imagem. Eu quero ver essa imagem agora durante o dia, por causa do reflexo do sol. Deixa eu entrar aqui e fechar essa porta. Pra diminuir mais esse barulho aqui desse carro. Deixa eu ligar aqui o meu, que vai criar outro barulho. E vou mostrar pra vocês como é que ele está montado. Calma, eu não vou sair. Será que eu tenho que... Eu vou ter que colocar... Não, parou. Eu pensei que eu ia ter que colocar o cinto pra que ele parar de barulho. Mas vamos lá. Olha só como ele é. Vocês conseguem ver? Ele está sendo refletido no para-brisa do carro. Ó, vou dar uma acelerada. Gente, da onde eu estou agora é minha visão de pilotagem. Eu consigo ver nitidamente. Aqui, olha só. Essas foram as informações que eu coloquei pra mim. Você pode configurar e deixar do jeito que você quer. Ali está em milhas. A temperatura está em Fahrenheit. Aquele ali é o consumo deles. É o consumo do carro que você pode mudar também. E você pode escolher. Porque em vez de você colocar a temperatura, você pode colocar a voltagem do carro. E olha só. Ele fica aqui no painel. Ele já está grudado. Ele vem com a borrachinha. Só que eu já coloquei mais uma fita dupla face pra assegurar que ele não vai correr. Eu preferi colocar ele no centro. Não no centro. Porque no centro eu tenho esse pituquinho aqui, ó. E ele não consegue ficar. Eu puxei ele mais pro lado esquerdo. Porque aqui eu não queria que ele ficasse na minha frente. Mesmo que é transparente. Olha lá. Você pode ver a porta de casa. Vou acelerar. Você pode ver tranquilamente. Tá vendo? E aqui é por causa da posição do vídeo. Eu não gostei. Ele ficava torto ali. É a posição que eu achei que ele ficava mais correto. Você não pode usar essa base virado assim. Tipo um GPS. Não dá pra usar. Sabe por quê, galera? Porque ele foi feito pra refletir. Então... Não tem condições mesmo de... De colocar aqui pra você ficar olhando direto. Ele tem aqui, ó, um sensor que diante da luz que ele recebe, ele vai ficar mais claro ou mais escuro pra que ele deixe legível. Olha só como é interessante, galera. Gente, eu gostei demais. É por isso que eu tô compartilhando com vocês. Vamos dar uma volta pra ver ele funcionando em milha. Ele já começa a mexer ali mesmo. Que seja de ré. Ele botou uma milha. Vamos subir aqui. Olha só. E ele tá bem equiparado com aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vinte aqui. Aqui que desceu pra dez. Então ele é bem... Opa, tem uns cunha aqui. Deixa eu ver se é polícia que eu tô segurando a câmera. À noite, se de manhã essa visão aqui é boa, imagina a noite. À noite fica formidável isso. Mas o negócio tem que ser funcional, né? Tem que funcionar todas as... Toda a hora do dia. E aqui, ó. Tá perfeito, gente. E a temperatura é aquele verde, ela tá... O motor tava desligado, né? Então ela tá... A temperatura, ela tá subindo. Tá muito show. Deixa eu dar uma acelerada, ó. E ele sobe. Isso é milhas, hein, galera? O meu tá em milhas. Mas quem quiser, pode deixar em quilômetro. Eu pensei... Eu pensei em deixar, porque aqui já é milha. Olha, aqui o meu não tem marcador nenhum em quilômetro, ó. Só milha, certo? Então, eu poderia colocar quilômetro ali pra me basear quantos quilômetros eu ia estar quando tivesse com milha aqui e tal. Até pra falar pra vocês na hora que eu tô gravando. Mas... Aí eu vou me reacostumar de novo um quilômetro. Deixa em milhas mesmo. Porque tudo... Todas as medidas que eu estou usando são as medidas americanas. Já que eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Ah, eu fiz só um... Rudei só o quarteirão. Olha, eu só dei uma aceleradinha aqui, ó. 50 milhas. Só uma pisadinha aqui só pra vocês verem subindo, ó. Olha só. Gente, formidável isso. Eu super recomendo aí a galera que quer... Que quer comprar... Deixa eu botar meu carro aqui na garagem. A galera que tá querendo ter no carro outra marcação diferente do original. É uma boa opção, gente. super fácil. Vou mostrar onde eu liguei e o que é que eu fiz com os fios. Preste atenção aí. Olha só. Ontem à noite mesmo eu instalei. No maior escuro. Só com a lanterninha do celular. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o encaixe que eu falei pra vocês. O OBD2 que quando você leva seu carro pra ter alguma leitura de parte técnica dele a pessoa coloca aqui o... Como é que diz? O scanner, né? Encaixa o scanner aqui. Pronto. Então eu tô usando essa saída. O fio que ele veio é um fio que não é redondo. É quadrado. Então eu saí enfiando ele por aqui. Olha ele aqui no cantinho, ó. Olha ele aqui no cantinho. Aí coloquei ele por dentro da borracha. A borracha foi subindo, subindo ele aqui no canto. E aqui, ó. Eu coloquei ele por trás do painel. E ele sai ali, ó. Super fácil a instalação. Eu só configurei mesmo a parte de temperatura e milha. O resto tava de acordo como eu queria. Olha ele como é que fica. Eu não vou desgrudar ele daqui porque ele já tá no local. Deixa eu fechar a porta aqui. Que tão ligando uma máquina aqui fora. Então ele já tá no local que eu quero. Tá fixo, ó. Tá bem? Organizado. Porque uma vez que você coloca isso aqui já era, né? Porque é um adesivo. É uma película. Então já era. Então o ideal é você escolher o canto. Colocar e deixar. Na busca desse aparelho no Amazon eu achei vários aparelhos diferentes. Aparelho de 120 dólares, 80 dólares, de 20 dólares. só que quando eu fui pesquisar no Google se tinha alguém falando mal, alguém falando bem, eu achei um vídeo lá do YouTube que o cara tava colocando esse aqui justamente no Mini. E ele dizia que era o melhor custo-benefício do mercado. Então foi por isso que eu comprei esse aqui. Gente, tô bem satisfeito. É... Eu espero que... Olha outra coisa que eu não mostrei pra vocês. Ali o 40, tá vendo? O 40 é o nível da água. Ela vai subir um pouquinho a temperatura também da água com a temperatura do motor. Então tem como a gente ficar analisando isso. Olha só. Tá entendendo? e olhar o nível sempre que puder pra que a gente não tenha surpresas com esse tipo de problemas, né, bicho? Que é bem caro um motorzinho desse. A pessoa falou que eu comprei um usado por 4.500 dólares um motor. Então eu não quero passar por isso. Isso é uma prevenção. Motor BMW a gente tem que tá de olho. Carro alemão. É um carro muito bom mas a gente tem que tá prestando atenção no carro. Isso vai fazer muito a diferença. Gostei. E recomendo a vocês tá aqui embaixo na descrição o link desse produto. Tá na Amazon. Pena que eu não sei se vende no Brasil. Eu não sei nem ter um cadastro na Amazon no Brasil. Mas tá aqui tá o nome dele, ó. Se você colocar exatamente como tá aqui em cima esse nome olha vão aparecer vários modelos. Tá entendendo? E você vai dar uma olhada lá faz uma pesquisa a fundo no YouTube. Mesmo você que tá nos Estados Unidos se você vai comprar faz uma pesquisa antes pra ver realmente se atende o que você vai querer. Isso aqui vai atender o que eu procuro. Mas eu não sei se vai atender o que você procura. Então mesmo eu falando indicando esse aqui que tá servindo pra mim antes de comprar pra não ficar jogado procura saber se ele vai servir pra você também. Valeu, gente! Foi só terminar a gravação que o carro saiu. Se eu soubesse eu vou tentar gravar de novo mas tá bom. Vai com barulho vai com tudo que tá tendo outro barulho aqui já estão fazendo outra jardinagem aqui atrás. Sim, galera! Outra coisa depois que eu comecei a usar essa lona em cima do lixo os guaxinins pegaram o beco. E olha só como é que fica aqui da frente. Dá pra ver aqui exatamente o adesivo. Olha, tem umas bolinhas aqui. Se eu passar o pano ela vai sair que ela tá bem na beirinha. Mas depois eu passo eu tô com o pano aqui vou já entrar ali pra passo de fora e vai tirando jogando essa bolha pra baixo. E também tem dizendo no manual que ele protege contra o sol o aparelho porque o sol reflete aqui. É bem interessante. Gostei, gente. Gostei demais. É por isso que eu estou indicando a vocês. Se não fosse isso jamais eu iria indicá-lo. E o carro ainda continua com R. Porque ainda não rodei o suficiente pra voltar lá. Mas em breve irei voltar. Outra coisa que eu fiz no carro esse esse farol e o outro ele tinha uma mancha aqui, gente. Ele tava com uma mancha de queimado tipo queimado sujo dentro, né? e a gente deu um pulimento aí, abriu lixou e tá ficando bonitinho. Falta agora só trocar as duas bandejas que eu já encomendei, ó. Ainda tá sujo aqui das coisas que passou. Então eu já encomendei as duas bandejas 66 dólares cada uma tá pra chegar e esse amortecedor traseiro aqui eu tô sentindo uma pancada então eu vou fazer caralho não precisa vou fazer vou deixar o carro novinho o mecânico disse que os links estão bons não precisa tal mas disse que também não é obrigado mudar a bandeja mas eu vou eu vou trocar essa bandeja porque eu tenho a certeza que o carro vai ficar do jeito sai uma abelha vai ficar do jeito que eu quero uma bolinha de borracha e é isso continuo dizendo a vocês tô super apaixonado pelo carro então é isso galera mais uma vez dizendo pra vocês se vocês quiserem comprar na descrição tá o link pesquisa procura um nome faz uma pesquisa a galera que tá no Brasil também dá uma olhada porque pode servir alguma coisa pra vocês como eu disse se você está chegando agora no canal galera se inscreve se inscreve no canal que são 4 vídeos por semana segunda, terça quinta e sexta e se você já é inscrito há muito tempo verifique aí seu sininho se tá tudo ok com vocês se vocês estão recebendo as notificações se você não receber pode vir no meu canal segunda, terça quinta e sexta nove horas da manhã horário de Brasília vai ter um vídeo te esperando de diversos assuntos você sabe que aqui é a minha vida é estudo é carro várias coisas várias coisas que a gente fala aqui e se você tem um sonho de viver aqui nos Estados Unidos você está no canal certo mas você precisa seguir dois meios de comunicação direto comigo que é o Instagram que tá passando na tela onde eu faço lives direto a galera sabe agora as lives tudo de duas horas e também o Telegram que o link tá aqui na descrição abaixo do link do produto então espero vocês lá pra gente bater papo e vejo vocês no próximo vídeo fui turma e vejo vocês